Com vocês, já se inscreve, já deixa seu like, compartilha seu vídeo, comenta aí, já vamos pro ver se dá, pro gravar. Tô tentando ainda voltar com o rebaixado do Brasil, não tô conseguindo, teve atuado já o Santos, esses negócios aí, eu não consegui. Bem, a gente tá com o Santos e o Internacional ainda tá na nossa cola, igual o Fluminense, a gente tava com o Fluminense e o Internacional tava na cola. Cadê o Fluminense? Ah, não. Bem, vamos lá, vamos pegar o Botafogo na Copa do Brasil. Eu queria muito voltar a gravar, o dia que eu tô gravando, o dia de quarta-feira, dia 17, o dia que o último vídeo de rebaixado do Elite Brasil foi pro ar, né? É, eu tentei muito impedir isso, mas não deu. Já tamo ganhando 3x1. Bom, ontem eu joguei com meu amigo, no Air Liga, Air Super Liga, né, que é Boca Junha, não sei se tem meio da Argentina. Olha que escudo bonito, né, o Santos. Eu acho escudo bem bonitinho, não sei porquê, mas eu acho. E bem, 5x1 já, velho, pelo amor de Deus. Tem goleiro não, pô. Sei lá. Eu tava jogando com meu amigo ontem. Eu criei uma reunião no Google Meet. E ele instalou o jogo, que é o Air Campeonato. E ele ficou jogando com o Corinthians e ele jogou muito mal. Eu fiquei dando risada. Muito, velho. Então, ele é inscrito no canal. É, João Pedro, eu tô falando de você sim. Você é um pouquinho ruim. É, desculpa. Sério, desculpa. Sério, a minha desculpa. Vamos lá. Acabou, acabou. Sério, João Pedro. É, é... Não, não acabou não. Ah, tô com aquele mod de 120. Eu tenho que tirar. Quando acabar esse jogo, eu tiro. É, deixa eu falar. Meio que... Você, João Pedro, é bom, sabe? Só falta seguir as regras que eu faço. Calma aí. Ensinar. Aqui, ó. Espera. Aí, viu? O décimo primeiro gol foi assim. Que eu fiz, ó. Espera. Ele vim. Quando ele vim, você bate. Pro lado, claro. Tá ok, João Pedro? Senhora. Viu? Eu vim pro quarto pra escutar uma coisa de casa do lado, lá. É, gente. Desculpa, eu não tava opção, né? Vamos lá. Caralho. Ai, ó. Os caras também falham muito, ó. Eles vêm pra cá. Eles esquecem do gol. Totamante. Totamante. Mas a gente... Vira rapidinho, porra. Ó. Não. Vamos com o peixe! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Boa, garotinho. Garotinho, garotão. Come... Gente, vamos compartilhar. Sério. Sério. Vamos... Trazer mais inscritos. A meta de inscritos nesse vídeo. A gente tá com cinco. Pelo menos, eu acho. Não sei. O dia que eu tava postando, não sei. Onde é que eu tô com sete agora, né? Sete, seis. A meta de inscritos tá chegando em dez. Compartilha. Cada vídeo... Eu vou ter uma meta de inscritos. Se eu tô com cinco agora, vocês têm que trazer cinco novos inscritos. Vocês são cinco. Cada um traz um. Vamos lá. Boa, garotinho. Cinco a dois. Eu até comprei um caderno pra botar ideia de vídeo, né? E algumas séries que eu assisto no YouTube. Galera, eu tô pensando em fazer outro vídeo ainda hoje. Que não seja de nenhum jogo. E... 11 a 2. E o spot de acabar, viu? Só vai ser goleado aqui agora. Caraca, gente. Chegasse a 20 gols aqui. Já chega uma 15. Dá tempo ainda. 18, velho. Não. Eu tô pensando... Ó. Ó o avisinho ali, ó. Calma aí. Senhor! Mais interrupção aí. Desculpa. Vamos voltar. Gente. A gente pode ser só esse vídeo. Porque eu tô pensando em fazer outro vídeo. Sério. Vamos lá. Atlético Mineiro. Cadê o ouvido, hein? Do Atlético aí, ó. Perdendo um monte de golpo. Acho que tem... Ganha o Wanderlei mais. Wanderlei. Se eu não me engano, foi pro Palmeiras. Na vida real. Não acabou com a solidão. Vai. Juliana. Vai. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, garotinho. Garotinho, garotão, garotão, garanhão. Sei lá. Vamos. Não. 7x3, velho. Eu não desativei o negócio do... 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 Não. Se eu pausar agora, eu vou perder esse placar. Esse jogo aqui é um absurdo. Pode nem pausar pra beber uma água. Você perde o resultado se você tiver ganhando. Porque se você tiver perdendo, é bom. Você vai perder o melhor de 3x0. Ah, velho. É bom que ficou um tempinho ali pra vocês. Gente. Espero que vocês tenham adaptado agora do início com o Santos. Hoje é dia 17, né? Hoje foi... Se eu não me engano... Clássico de líder, que era o Fluminense, contra o vice-líder. Que era o Internacional Atlético Paranense. E dia... Dezoito, que é amanhã. Vocês... Não pode perder. Não pode perder. Eu tô fazendo um aviso, assim... Improvisado. Mas eu vou estar postando o vídeo que eu vou gravar agora. Meio que falando isso. Esse aviso... Né? Eu... Vou encerrar esse vídeo aqui. Pra vocês terem gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Compartilhe, ó. Meta. 10 inscritos. 10 inscritos. 10 inscritos, tá ok? Obrigada. Eu tô preparando o estúdio. Maravilhoso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Antes. Eu vou desativar esse negócio aqui. Pronto. Próximo jogo é semana 10. Vamos pegar o... Botafogo. Vamos pegar o Botafogo. 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 Então um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu fui!